E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí Um pouco de como que ficou o cadete com o escapamento aberto Como que ficou o barulho, como ficou o ronco E nos próximos vídeos aí eu vou mostrar novamente Nos próximos episódios aí eu vou mostrar novamente aí Com mais detalhes de como que a gente fez pra deixar o escapamento aberto e tudo E também vamos estar mostrando aí no próximo episódio O carro depois do polimento, como é que ficou o estado do carro depois do polimento Beleza? Então se você ainda não for inscrito se inscreva aí Deixe seu gostei e acompanha esse projeto Se você ainda não viu os episódios anteriores Vou deixar o card aqui pra você também estar vendo aí depois desse vídeo Beleza? Então bora pro vídeo E aí galera Vamos aqui de fazer uma façanha Abrimos o escapamento do bichão Acelerada aí E aí E aí Devemosant terça também É – O que é louco? Se inscreva no canal. 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 Obrigado.